É, já que a festa tá acabando, eu pensei em fazer uma coisa, princesa. O quê? O que você pensou em fazer? Acabar com a rainha do fogo? Tirar ela daqui? Expulsar ela? É, quase isso. Eu pensei em levar ela até o reino do fogo lá, pra ela ver o rei que tá morto, e ver se ela começa a ficar pra lá, entendeu? É, porque não faz sentido mais ela ficar com você, até porque o reino dela morreu, né? Ah, eu acho que é uma lápide que a elfa colocou pra representar a morte dos meus pais. Ah, tá, entendi. Como agora eu sou a nova rainha, entendeu? Pra mostrar que os antigos reis morreram. Ai, meu Deus, eu tava com a asa, não é pra mostrar pra ninguém. Ah, tudo bem. Teu cavalo tá aí? Vamos levar ela pra lá? Tá, vamos. Eu não vou em lugar nenhum. Aonde vocês querem me levar? Ah, vou te levar pro lugar que você vai gostar. É, rainha. Vamos. Olha, pessoal, pode terminar de aproveitar a festa e, alfinha, por favor, cuide das coisas do reino aí, enquanto eu tô fora, por enquanto. Vou pegar o meu cavalo, rei. Espera um momento. Tá. E esses elfinhos menores aqui agora? Esses daqui são os meus soldados e aqui são os meninos... Ah! Rei, olha aqui do lado. Ah, o que que é aquilo? Ah, parece que os meus soldados vieram me ajudar. Os seus soldados? Como assim os seus soldados vieram? Esses são os meus soldados do fogo. Eu sabia que uma hora ou outra eles viriam atrás de mim. Eu acho que eles vieram me levar embora, né? Como assim? Tá, é... Por que esses soldados estão invadindo o meu reino? Por favor, meninos onças. Vocês precisam cuidar deles, soldados. Vocês podem dar um jeito de expulsá-los aqui do meu reino, porque eles não vão levar a rainha em lugar nenhum. Pode deixar com a gente, rainha. É, expulsei esses soldados daqui. Vamos logo levar ela antes que esses soldados arrumem confusão no meu reino. É, é melhor que eles não arrumem confusão, porque senão eu acho que eles estão em minorias, né? É, pois é. E quem que chamou ele, rainha do fogo? Bom, você deve imaginar que deve ter sido eu, né? Porque eu sou a única do fogo. É óbvio que foi você. Bom... Tá querendo arrumar confusão no meu reino, com certeza. Eu acho que você vai gostar do que a gente tá te levando aqui, né, rainha do fogo? É, uma hora. Eu teria que voltar pro meu reino, né? Não tem jeito. É, não tem jeito mesmo, né? Eu acho que tá na hora. E olha, pode ser despedido, seu grande marido aqui. Ai, 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 rei do fogo. Ai, você foi embora tarde, rei do fogo. Agora esse reino, ele é somente meu. Finalmente, agora eu vou ser livre pra comandar do jeito que eu quiser. Eu acho que não, porque tem alguém chegando. Não, não importa se alguém tá chegando ou não. Esse reino aqui, ele é meu. Não vai ninguém tirar esse reino de mim. Se eu queria te falar uma coisa, não pra te chatear, mas tipo assim, o rei do fogo, que era bem poderoso, foi morto por uma pessoa que tá chegando, basicamente essa pessoa vai querer matar a rainha do rei. Bom, se quisesse matar, já teria matado, porque você tava no seu reino, no reino da rainha, eu tava extremamente vulnerável, você nem um soldado. Então, se ele quisesse fazer alguma coisa, eu já teria feito, você não acha? É, eu acho, mas... Não, eu acho que não, porque você não tava aqui, né? Foi aqui que o rei foi morto, agora você tá se fazendo de poderosa, mas não tem nada a ver uma coisa dessa. Você tá totalmente desprotegida, rainha, ainda mais aqui nesse reino. É, desprotegida pra você é pouco, você tá sem nada aqui. É, e os seus soldados estão lá atrás de confusão no meu reino, nem pra te defender eles foram capazes. Você vai querer ficar por aqui mesmo, rainha? É, pois é, eu vou, mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. O quê? Pra mim, todo esse blá 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 que vocês fazem comigo, já era, já acabou. Agora que eu tô no meu reino e vocês me sequestraram, me colocaram pra lá, me colocaram pra cá, vocês acham que isso foi certo, tudo que vocês fizeram? Hum, certo não foi, 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 foi. É, a gente acha que foi certo, porque foi a nossa atitude. Bom, mas só que vocês me tiraram de perto do meu rei, e ele acabou morrendo e me deixou muito mais fraca no meu reino. Eu não tenho que reclamar que ele morreu, apenas que o meu reino foi, foi desfavorecido. Então agora, como vocês têm parte da culpa por me deixarem longe do meu reino e de tudo mais, agora eu tô declarando uma guerra contra vocês. Bom, eu não imaginava, né, mas, ao mesmo tempo já imaginava, mas só pra ti, esse discurso teu fabuloso, é, favorecer o reino, eu acho que o seu rei desfavoreceu o do gelo e o da floresta também por ter matado nossos pós, você não acha não? É, pois é, rainha, agora as coisas, elas estão um pouco equilibradas, né? Eu acho que a gente ficou kit agora, né, princesa, ou rainha? É. E é o seguinte, já que você declarou guerra, vai ser uma honra pra gente, mas vamos ser bem legal, né, porque se a gente atacar você agora, a guerra não vai ter graça nenhuma, então... A gente vai te dar um tempo pra você conseguir fazer alguma coisa nesse reino porcaria. E é bom que essa pessoa que esteja chegando, eu acredito que deve ser muito poderosa, ela vai gastar um pouco de tempo até te derrotar, e aí depois a gente começa a atacar aqui, né, rainha da floresta? É, pois é, eu tenho certeza que vai ser muito fácil, né, porque você sabe que nós somos, deixa eu ver, 3 contra 1, né? É. Ai, rainha, e você é muito fraca, você nunca ganha nenhuma batalha, então... Eu acho que tá na hora da gente ir embora, vamos embora, rainha da floresta, boa sorte pra você, rainha do fogo. Ela não tem mais nada pra falar. É, que você consiga sobreviver ao ataque dessa pessoa que tá chegando, vai saber quem que é. É, agora ela já era, agora ela já era, eu já tava de saco cheio dela, agora piorou. É, agora ela colocou um ponto final em tudo, porque eu tava até pensando em que tava ajudando ela e tudo mais, mas deu pra perceber que ela não quer ajuda. É, nem essa questão que ela queira ajudar, a questão é que a gente fez algumas coisas com ela, mas isso não justifica o motivo de guerra. Se ela quisesse ser a nossa aliada e pedir perdão por tudo que ela fez, ela poderia ter feito, né? É, exatamente, mas tudo bem. Vou deixar o cavalo aqui e agora eu vou voltar pro meu reino, tá bom? É, tem algumas coisas pra fazer, eu tenho plantação, se você quiser ficar junto comigo, é só me seguir. Eu vou mexer com a plantação, vou comprar alguns soldados, porque... Eu vou expulsar os soldados também, e vou expulsar as pessoas aqui da minha festa, porque a festa já acabou, e essa festa tá parecendo um velório de tão triste que tá. É, eu vou ter que te ajudar depois a você conseguir uma asa também, mas eu acho que não vai dar pra conseguir aonde eu consegui, sabe? Tá, talvez eu possa conseguir em outro lugar, por exemplo, com as aves da floresta, talvez eles tenham alguma coisa pra mim. É, se você quiser vir, vem ver minha plantação, depois a gente vai junto lá e compra todos os soldados. É bom que a gente também vai discutindo as estratégias que a gente pode utilizar, é... É que eu preciso pegar as minhas cenouras, espera aí, vem aqui comigo, deixa ela pegar as cenouras. Tá, eu te espero lá na plantação, então. Tá bom, então vou pegar aqui as cenouras e eu já tô indo. Ok, vamos lá, deixa eu já colher já, né, porque aí eu já colho, enquanto ela chega eu já pego todos os trigos e a gente já vai lá vender, né? Já vamos lá comprar soldados. É, só falta esse aqui, só. Então, eu acho que dá tempo. Vamos lá, rápido, rápido. E eu achei até interessante ela ter declarado guerra, a Rainha do Fogo, que aí me tira esse peso na consciência de ter que ajudar ela, porque... Tipo, eu sei que eu não preciso ajudar ela, mas por ela ter perdido o rei, eu fiquei com esse pensamento de que eu precisava ajudar ela, sabe? E agora, ela declarando essa guerra, significa que tudo que eu tava pensando de ter que ajudar ela não tem mais necessidade, né? Então, por um lado é bom que me tira esse peso, né? Esse peso e essa culpa, que nem existia, né? Porque não fui eu que fiz nada, mas me tira esse peso de ter que ajudar uma pessoa que, certamente, depois, na primeira oportunidade, iria me apunhar lá pelas costas, né? Então, eu acho que tenha sido, acho muito melhor que tenha sido a iniciativa dela do que a minha. Então, basicamente, isso é muito bom, muito bom mesmo. Bom, agora só falta uma fileira aqui, né? E eu acho que a princesa, acho que não vai chegar tão cedo hoje aqui, não. É bem longinho pra quem não tem rasa, né? Então, eu acho bem complicado que ela chegue aqui há tempo. Eu tava pensando, a gente precisa marcar algumas reuniões com a staff de aliados, né? Nós, o Reino dos Mares e tudo mais. Ei, cheguei, hein? A votação tá bem grande, hein? É, eu acabei de colher essa fileira toda aqui agora. Eu acho que agora, sim, vai começar a render, porque eu consegui sementes. E se você conseguir me ajudar, a gente pode ir amanhã lá comprar soldados, né? Assim que amanhecer. É, eu já trouxe as cenouras aqui. Eu consegui muitos packs de cenoura, porque eu consegui farinha de osso. Bom, aqui, ó, tem algumas sementes. Se você conseguir me ajudar pra colocar a plantação em todas essas partes aqui, aí sim, minha plantação tá 100%. E eu tava enrolando pra me conseguir fazer a minha parte de plantação. É, é a mesma coisa. Quando eu tava enrolando pra fazer aqui, eu cheguei lá no torrentinho pra te ajudar. Mas tudo bem. É, parece que o jogo virou. É, o jogo virou, vai vendo. Agora, eu até tava comentando que, tipo assim, conversando aqui sozinho, que foi muito bom ela ter feito isso, porque tira o peso que eu tava de querer ajudar ela, sabe? É, foi muito bom até, porque uma hora ou outra a gente ia precisar fazer alguma guerra com alguém. Então, que bom que seja ela. É, isso mesmo.